Olá, Fabrício Veranesso aqui, tudo bem? Vamos conversar nesse vídeo sobre oração quântica. Se você acompanha aqui, você sabe, meus vídeos não tem nenhuma conotação religiosa, então por mais que fale aqui sobre oração, não é absolutamente nada religioso. Até porque a palavra oração, orar ou rezar, significa pedir algo. E essa oração quântica é uma nova forma de pedir, nova entre aspas. É muito antigo, mas esse conhecimento que ficou, vamos dizer assim, na mão de poucos durante muito tempo, hoje já está ficando mais conhecido. Então, quero conversar com você sobre isso. Se você não sabe ainda o que é, explicar o que é essa oração quântica, como fazer uma oração quântica, e o mais incrível, você sabia que você está orando o tempo inteiro? Exatamente agora, você está orando agora. Você sabia disso? Se não, vou explicar para você, baseado nesse conceito de oração quântica, o porquê disso. Esse termo, oração quântica, ficou mais conhecido depois que o Greg Braden escreveu um livro chamado Efeito Isaías, através de alguns manuscritos que foram encontrados e tudo mais. E aí, esse termo ficou conhecido. Mas, Joseph Murphy, o autor do livro Poder do Subconsciente, Louise Hay, enfim, vários outros já usavam esse estilo de oração, vamos dizer assim. Não tinha esse nome. E, muito mais lá atrás, na própria Bíblia, mostra um conceito sobre isso, que é o... Quando você pedir algo, crendo que já recebeu, assim você vai receber. Essa é uma passagem lá do Sermão da Montanha. Então, uma oração quântica, nada mais é que isso. É uma oração onde você não pede, mas sim você agradece por já ter recebido. Uma oração onde você não pede, mas sim você já agradece por aquilo que você quer ver acontecendo, vamos dizer assim, já ter acontecido. Para ficar claro exatamente como que é essa oração quântica, eu vou citar um aqui, um exemplo para você, que está em um dos livros do Joseph Murphy, é conhecido como a oração do segredo. Você vai entender exatamente o que é esse tipo de oração. Então, presta atenção. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo o que sou e tudo o que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência, que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes, como eu, não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável. Meus músculos são fortes. Minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito legal essa oração. Eu particularmente gosto muito dela. Mas quando a gente fala em oração quântica, como eu falei para você aqui no início do vídeo, na verdade você está orando o tempo inteiro. Isso é um tipo, vamos dizer assim, isso que eu falei aqui para você, essa oração do Joseph Murphy. Mas tem um outro exemplo para você entender isso, de por que você está orando o tempo inteiro. O Greg Braden, nesse livro, Efeito Isaías, ele cita uma das experiências que ele teve com relação a isso. Que ele estava visitando em um local distante, não me recordo qual local que era. E lá eles iam fazer uma oração para chover. Não chovia há muito tempo. E esse rapaz que ele estava acompanhando, convidou ele para ir. Vamos lá em tal local onde a gente vai fazer uma oração para a chuva. E aí, o que a gente tem como costumeiro de oração para chover? Talvez a gente já viu em filme, alguma coisa assim. Sei lá, alguém batendo um tambor, cantando alguma coisa, alguma coisa do tipo. E ele imaginava que isso fosse acontecer. E quando ele viu esse amigo dele, essa pessoa que estava mostrando para ele como aquilo funcionava, ele simplesmente olhou para cima, fechou os olhos e começou a sentir chuva. Começou a sentir chuva. E aí, o Greg Braden, vendo aquilo ali, que ele ficou parado e tal, e depois já falou com ele, beleza, já vamos embora, já está feito. Ele ficou sem entender e falou, mas eu achei que você ia fazer tal ritual. Ele falou, não, isso, desse jeito não funciona. Desse jeito não funciona. O jeito que funciona é sentindo. Então, o que ele fez? Ele falou, tirou ali os chinelos e tal, e começou a sentir no pé dele como se estivesse molhado. Começou a sentir, imaginando que a chuva estava caindo e tal. Então, a oração quântica, mais do que uma oração como essa do Joseph Murphy, é uma oração de sentimento. O que que quer dizer? Aquilo que você está sentindo, você está pedindo. Presta muita atenção nisso. Isso é... Eu, particularmente, só de falar isso assim, para mim, é até arrepia. Aquilo que você está sentindo, você está pedindo. Por isso que eu disse que você está pedindo agora, você está orando agora. Qual que é o seu sentimento agora? Qual que é o seu sentimento? É um sentimento de prazer, de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade? O sentimento que você tem, é como se você estivesse pedindo mais aquilo. Da mesma forma que sentimento de frustração, de pesar, de incapacidade, de rancor, de pobreza. Esses sentimentos é um tipo de oração. Você está pedindo mais isso. Agora, pode ser que isso que eu falei aqui seja uma novidade para você, ou pode ser que não. Pode ser que você já saiba disso, mas não consegue usar isso da forma apropriada. Ou seja, não consegue ter o sentimento que você gostaria de ter. Você sabe que o sentimento cria realidade, mas não consegue mudar ainda. Isso é normal, porque a nossa mente aí é tudo. Tudo começa na mente, uma questão mental. A nossa mente consciente é puramente racional. Então, por exemplo, se eu quiser sentir um sentimento de algo contrário do que eu estou vendo, essa mente consciente, na maioria das vezes, vai impedir isso. Então, ah, eu estou com problemas financeiros, mas eu quero ter um sentimento de prosperidade. A mente consciente, ela fica ali, não, que é isso? Que sentimento é esse que você está querendo? Não faz sentido. Isso, você tem que ter o sentimento condizente com aquilo que você está vendo, ouvindo e tal. Então, a mente consciente, ela impede muitas vezes isso acontecer. Por isso, se você já me conhece aqui há algum tempo, você sabe que eu crio reprogramações subliminares, que vão, que passam ainda a mente consciente, vão direto no subconsciente, exatamente para que esse sentimento ocorra da forma mais fácil possível. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo dois links. Eu já tenho tido diversos depoimentos sobre pessoas que estão ouvindo essas reprogramações que eu criei e disponibilizei gratuitamente aqui. Uma, para sentir que o problema financeiro já passou. Exatamente, não é somente uma afirmação. No caso, é Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sem precedente tranquilizador em minha vida e algumas outras ali. E uma outra que é para eliminar sentimentos negativos. Exatamente com esse princípio. Fazer você sentir que isso já aconteceu. Olha, é preciso você colocar isso em prática. É preciso. Não é. A gente é condicionado a querer mudar a visão, mudar o estado emocional. Quando, por exemplo, quando eu me livrar das minhas dívidas, eu vou estar em paz. Não, é preciso estar em paz para ser livrado das dívidas. Por mais que seja difícil, às vezes, entender ou aceitar isso. Eu, particularmente, tive dificuldade com isso. É muito, como eu disse aqui, é muito diferente do que a gente está acostumado. É necessário isso. E se a sua questão é uma dessas duas que eu comentei aqui, dificuldades financeiras ou sentimentos negativos, tem uns links aqui embaixo para você não só conhecer, mas usar realmente as reprogramações lá. Se fizer sentido para você, dá uma olhada nos comentários lá e vê que tem muita gente usando e está gostando bastante. E vou deixar um outro link aqui também, explicando detalhadamente como que funciona as reprogramações e como que isso pode ser usado para outras coisas, para autoconfiança, para eliminar procrastinação, crenças limitantes e coisas do tipo. E para finalizar aqui o vídeo, eu quero deixar para você isso, isso que eu já falei aqui, olha. Você está orando o tempo inteiro. Você está orando o tempo inteiro com os seus sentimentos. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. Eu estou mostrando aqui para você uma forma de fazer isso, mas existem n outras formas de mudar o seu sentimento. N outras. Não importa a forma que você for usar. Muitas pessoas usam Ho'oponopono, que é ótimo. E FT, Teta Healing. Não interessa a forma que você vai usar. O importante é, de alguma forma, você ter o sentimento daquilo antes de aquilo acontecer. Isso é uma oração quântica ou qualquer nome que você quiser chamar. E é a forma que tanto eu como milhares de pessoas têm usado para criar uma nova realidade. E você pode criar uma nova realidade dessa forma também. Esse vídeo foi útil para você. Se sim, deixe um comentário aqui. Fala o que você achou. Dá um like também, se você gostou. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Tá certo? É isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.